O curso de Design de Interiores da Faculdade Dom Bosco recebeu o conceito 4 pelo MEC. E aqui do meu lado está Solange, que é coordenadora do curso. Então, Solange, como foi feita essa avaliação? Bom, o curso já estava criado e no final do ano passado, em novembro, esteve aqui a comissão do MEC para, então, o reconhecimento do curso. Essa comissão analisa a infraestrutura, o corpo docente, a produção dos alunos. É bem criteriosa a avaliação que eles fazem. E ali, naquele momento, eles já nos deram alguns elogios, mas, na verdade, o documento oficial é um documento que vem do MEC, que veio ontem. Então, ontem, através de uma portaria, o Ministério de Educação reconheceu o curso, a nota é 4, quase chegamos a 5, porque tiramos 4,4, se tivéssemos tirado a 4,5, teria ido para 5. Mas estamos muito felizes com o 4. E qual a importância da nota para esse curso? Bom, mostra, então, que temos um curso de qualidade, e as notas, só lembrando, as categorias, as avaliações do MEC, elas vão de 1 a 5. 5 é a nota máxima, tiramos 4. Somos um curso novo, mas isso nos dá também a responsabilidade de mantermos com a mesma qualidade, que é exatamente o nosso desejo, dos professores, da coordenação e dos nossos alunos. Obrigada, Solange. Letícia Mondin, para o Momento FAG. Letícia Mondin, para o Momento FAG.